Como devemos encarar a oração? Nós damos muito valor ao privilégio de orar a Jeová. Queremos que nossas orações agradem a Jeová como se fossem um incenso perfumado. Mateus 6, 9 e 10 diz, Portanto, orem do seguinte modo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, como no céu, assim também na terra. O Criador do céu e da terra nos deu um presente muito grande, nos achegar a Ele em oração. Nós podemos abrir o nosso coração a Jeová a qualquer momento, em qualquer língua e sem precisar marcar um horário para isso. Podemos ter certeza de que o nosso amoroso Pai Celestial vai nos escutar. Não importa se estejamos orando de uma cama de hospital ou de uma cela em uma prisão. Nós somos muito gratos pelo privilégio da oração. O rei Davi dava muito valor ao privilégio da oração. Ele cantou a Jeová, Nos dias de Davi, o incenso sagrado usado pelos sacerdotes era preparado com muito cuidado. A maneira como o incenso era preparado lembrou a Davi que ele precisaria escolher bem as palavras que iria usar ao orar a Jeová. E nós queremos imitar Davi. Queremos que nossas orações agradem a Jeová. De que forma nossas orações podem ser como um incenso perfumado para Jeová? Sem dúvida, damos muito valor ao privilégio da oração. E por isso, queremos pensar com carinho nas palavras que vamos usar ao nos aproximar de Jeová. Dessa forma, nossas palavras vão ser como um incenso perfumado para Jeová, um prazer para ele.